E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos para a segunda correção da prova do Enseja Ensino Médio 2019. Eu me chamo André Luiz e vamos para o nosso problema. Dentre os diferentes tipos de lajes utilizadas na construção civil, as maciças são as mais comuns. As lajes maciças de concreto possuem espessuras que normalmente variam de 5 a 15 centímetros. Vou deixar grifado 5 a 15 centímetros. Considere que uma construtora gaste 11 quilos de cimento para fabricar 1 metro quadrado de laje maciça de 7 centímetros de espessura. Considerando que a quantidade de cimento utilizado por centímetro cúbico é a mesma, essa construtora atenderá a uma encomenda para a fabricação de laje com a espessura máxima recomendada. Qual será o aumento aproximado em quilograma no gasto do cimento por metro quadrado para atender a essa encomenda? Pô, legal. Vamos dar uma olhada então, pessoal. A gente viu que tem algumas informações que estão grifadas. Eu tenho a quantidade da variação dessa laje, que está aqui de 7 a 15 centímetros. E eu tenho que essa construtora, ela gasta 11 quilos de cimento para fabricar 1 metro quadrado de uma laje maciça de 7 centímetros. De 7 centímetros. Pessoal, aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos utilizar a regrinha de 3. Por quê? Porque, veja só, aqui eu tenho 3 relações. Eu tenho a relação de 11 quilos de cimento para fabricar 1 metro quadrado de uma laje de 7 centímetros. E eu quero saber quantos centímetros, aliás, quantos quilos de cimento eu terei para fabricar uma laje de 15 centímetros. Então, a gente vai fazer uma regrinha. Vai ser o seguinte, ó. Assim como eu grifei lá, 11 quilos de cimento estará em relação a 7 centímetros de espessura. Beleza? Agora, eu farei o seguinte, eu tenho uma quantidade de cimento que eu vou utilizar para 15 centímetros. Aqui eu tenho uma regrinha de 3. Então, ó, vou até anotar aqui para vocês estudarem regra de 3. E é muito importante, pessoal, sempre cai na prova. Quando eu tenho uma regra de 3, são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu aumentar a espessura da laje, logicamente, vou aumentar a quantidade de cimento que eu vou ter nela. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós utilizaremos a multiplicação cruzada. E depois que a gente monta essa relaçãozinha, a gente vai fazer a multiplicação cruzada. Onde nós teremos 11 vezes 15. 11 vezes 15. Que é igual a x vezes 7. Que vai dar 7x. E vamos agora fazer as contas aqui, pessoal. Vou até fazer aqui do lado. Ó, 15 vezes 11. Não tem problema nenhum de a gente montar a nossa multiplicação, tá? Então, 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 1 dá 1. Coloco mais 5. Vou para a dezena. 1 vezes 5 dá 5. E dá 1. 3, 5, 6 e 1. Aqui nós temos, então, 165. Vamos colocar aqui, ó. 165 igual a 7x. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma divisão. Então, nós vamos pegar 165. E vamos dividir por 7. Mas por que por 7, professor? Porque como o x e o 7 estão se multiplicando, o 7 vai passar para o outro lado do sinal de igual, numa equação de primeiro grau, né? e vai passar dividindo. Dá uma olhada, ó. 165 dividido por 7 igual a x. Bom, o 7 cabe duas vezes dentro do 16, né? Dá duas vezes. Duas. 2 vezes 7 dá 14. A gente coloca 1zinho aqui. 2, né? 16 menos 14 dá 2. Desce o 5. E aqui nós temos que o 7 cabe 3 vezes dentro do 25, que vai dar 21. Resto 4. A gente vai colocar uma vírgula. E aí, pessoal, a gente vai perceber que nós não vamos ter uma conta exata. Ela vai continuando aqui. Mas aproximadamente vai ser gasto 23,5 kg nessa nova laje. Só que, gente, o que ele quer saber? O valor aproximado. Então é o seguinte. Eu quero saber o valor aproximado do aumento. Então, vocês concordam comigo que o aumento vai ser a diferença do que eu gastei na laje de 7 cm para o que eu vou gastar na laje de 15 cm? Na laje de 15 cm, eu vou gastar aproximadamente 23,5 kg. E eu vou subtrair 11, que é a quantidade que eu tenho da laje de 7 cm. Que vai dar aproximadamente 12,5 kg a mais. Que é o que nós temos aqui, turma. Na alternativa A. E assim, pessoal, a gente conseguiu terminar mais uma correção. Podendo perceber que foi uma correção bem tranquila, o mais importante aqui era a gente ter atenção em cima da leitura e notar que era uma regrinha de 3 para resolver esse nosso problema. Obrigado por assistirem mais essa aula e aguardo todos para os próximos vídeos. Tchau, tchau!